A CIDADE NO BRASIL Meu pai não gostava de skateboardar. E todos me chamavam de lésbica, pequeno, tomboi, porque eu era a própria garota. E skateboarding era para homens, não para garotos. E a saudade e preocupação. A CIDADE NO BRASIL 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 É difícil. Você está indo para o seu caminho. Sente-se, você está indo para o seu caminho. É uma boa hora. Eu sei quando posso fazer e quando não posso fazer. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso rápido. Você não pode fazer isso rápido. Hoje não foi um bom dia. Então, é muito difícil. É realmente difícil. Esse é o primeiro dia que estamos tentando shoot a cover. E é só difícil. E tentar shoot a cover. Não é fácil assim. Eu gostaria que fosse fácil. Ok, nós conseguimos. Oi. Tudo bem? Obrigado. Eu não come aqui por, não sei, cinco anos. Mas eu sei que há duas ruas. Há duas ruas. Há duas ruas. Então, vamos ver. É grande. É muito maior do que eu pensava. Mas é bom. É uma boa ruas. É uma boa ruas. Vamos lá para o próximo lugar. Eu desejo. Vamos lá. 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 Ah, não! Como é isso? Ah! Vamos lá. 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 Tchau, tchau.